Eles são um dos maiores clubes de futebol da Turquia e renomados por toda a Europa. Vencedor 19 vezes da Liga Nacional e com estreita ligação com o Brasil, por já ter sido casa de super-astros como Roberto Carlos e Alex. Além disso, hoje o Fenerbahçe tem um elenco bem interessante, com jogadores como Diego Rossi e Mezutiezio. Mas o que chama a atenção é a última contratação, o treinador Jorge Gersuiz. E aí, boleros, beleza? Canal dos Boleros na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a gente tá pra mais um Reconstruindo o Fenerbahçe. E hoje é um Reconstruindo o Fenerbahçe com aquela cara dos nossos gajos portugueses. E é aquele Reconstruindo que eu estou ligado, que pode deixar também a galera do Flamengo um pouquinho chateada, porque sim, né? Jorge Gersuiz fechou com o Fenerbahçe. A gente vai ver como vai ser essa reconstrução do time, se baseando um pouco no que tá sendo especulado, no que o Jorge Gersuiz geralmente coloca pra jogo. Mas a gente vai ter muitas novidades também. Então a gente já tá aqui com o time turco que tem verba pra transferência de 16 milhões iniciais e um valor de clube de 118 milhões. E antes de mais nada, meus amigos, eu quero te fazer um convite pra você que quer fazer uma graninha extra e se divertir também usando seus conhecimentos futebolísticos. E é maior de 18 anos, claro. É a nossa parceira 1xbet. Lá é a melhor casa de apostas online do Brasil e uma das mais renomadas do mundo. E lembrando, eu estou com um código e um link que vai estar no comentário fixado. Dá uma conferida aí. Fazendo o seu cadastro por esse link e usando o meu código dos boleiros, que vai estar aí no comentário fixado também, você vai dobrar o seu primeiro depósito. Então se você botar 50 reais vai pra 100, botar 100 vai pra 200, 500 vai pra 1000 e por aí vai. Lembrando que lá no xbet você tem todo tipo de esporte, desde futebol até esportes também. Tem vôlei, basquete, fórmula 1 e tudo mais. E tem todo tipo de aposta, desde aquela mais simples pra você que é iniciante, aquela aposta, por exemplo, pra saber quem ganha o jogo, quem perde, se dá empate, se vai ter mais de um gol na partida e por aí vai. Até aquelas apostas mais complexas, tipo número de chute a gol, número de escanteio e por aí, pra quem já é mais expert no bagulho. Então não perde tempo, o xbet tem excelentes ODDs por lá também. Vou estar deixando o link no comentário fixado e não esquece de entrar por ele e usar o meu código, que além de você estar ajudando o canal, você também vai estar dobrando o seu primeiro depósito. Um xbet eu recomendo. Então muito bem, vamos nessa. Já estamos aqui em Terras Turcas com ele, Jorge Jesus, no comando do time. E com um orçamento que é bem mais alto até do que aquele que a gente tinha previsto no começo. É 27 milhões de euros. É porque o time tinha um problema com salários, a gente tinha muito dinheiro alocado pro salário, mas eu já fiz aqui uma organizada. Temos que ficar de olho porque, de fato, vocês vão notar que a gente tem salários altíssimos no time, porque tem grandes astros, né? Ozil está jogando por lá, beleza. Temos o Baindi, que é um goleiro muito promissor. Luiz Gustavo, brasileiro, ele mesmo, jogando por lá também. Luiz Adriano, inclusive já anunciou a aposentadoria aqui. Diego Ross, como eu falei pra vocês no começo. Bericha, atacante alemão com um potencialzinho muito bacana também. O zagueiro Zalai aqui. Tem alguns nomes interessantes. Kimi Jai também. Então a gente vai ter um elenco que ele mistura jogadores que têm um certo potencial. E aqueles jogadores que realmente já estão aqui no fim de carreira. O Ozil, por exemplo, é um deles. Mas é claro que a gente não pode descartá-lo porque é um jogador de muita qualidade. Só que tem aqueles que nem tem tanta qualidade assim, tá ligado? Então a gente vai sim não descartar, mas procurar fazer um caixa. O grande destaque talvez seja ali o Luiz Gustavo, que vai entrar na lista de vendas. Veja como é grande essa lista de vendas. Só um pra empréstimo porque a gente precisa realmente fazer uma graninha aqui com o time. Ainda mais quando os objetivos da diretoria giram em torno de títulos, né? Conquistar a Copa, conquistar a Liga e tentar chegar às quartas de final da Europa League, que é a competição internacional que nós disputamos nessa temporada. Para atingir essas aspirações, a gente já está alocando os olheiros para locais em que o Fenerbahçe deve ter um olhar um pouco maior também. Principalmente Brasil, Portugal, obviamente. E também, claro, a Turquia. Coloquei ali um olheiro na Espanha também, que é um país que sempre exporta bons jogadores para o Fenerbahçe. A gente tem aqui na nossa busca jogadores que tenham idade ali na casa dos 23, 24 anos para tentar dar uma rejuvelhecida no elenco, nos nomes que a gente trouxer. Mas claro que tem aqueles que a gente já está de olho também, que fogem um pouco desse padrão, tá? Por falar em fugir do padrão, né? A gente sabe muito bem que o Jorge Jesus joga, geralmente, uma formação de 4, linha de 4 atrás, né? Mas a gente vai começar jogando na formação padrão do 3-5-2. Na verdade, é um 3-4-3. É uma formação bem diferente. Provavelmente a gente vai ter aí, com o passar do tempo, uma adaptação do elenco para uma formação mais próxima do que o Jorge Jesus costuma praticar. Inicialmente, esse é o time. Vamos ver como é que vai sair, então, o Fenerbahçe nessa nossa primeira janela de transferências. Muito bem, meus caros. Chegamos no final da janela e teve muita negociação. Não foi pouca, não, hein? Luiz Gustavo vendido a Udinese por 6 milhões, Valencia saindo aí para o Augsburg por 5,800, Jazz saindo para o Clube Bruges por 450 e tivemos o empréstimo do Cadio Glu também aí. Todas essas negociações nos renderam um caixa de mais de 54 milhões de euros, que vai nos possibilitar fazer contratações pesadas. Por falar em contratações pesadas, a primeira contratação dessa nova era Jorge Jesus é um velho conhecido do português, Bruno Henrique. Agora ex-jogador do Flamengo, foi contratado, ele vem sendo bastante especulado lá pela Europa, no Fenerbahçe mesmo, tá? Custando 42 milhões de euros é o valor aqui que sai 30 anos, mas um jogador que está em desenvolvimento ainda aqui no FIFA e é um cara que pode dar conta do recado sim ali do lado esquerdo. Não é à toa que ele já vai ser escalado por lá, obviamente, vai ser titular absoluto, tá? E um detalhe, o Luiz Adriano que já está caindo bastante de over já perde essa vaga logo de saída para o Bericha que está evoluindo e é um jovem jogador com muito potencial, né? Então fica assim o time para essa primeira parte de temporada, mesmo sendo uma alta contratação não foi o suficiente para nos colocar entre as mais caras, que teve ali em terceiro o Theo Hernandes, em segundo o Pautois, em primeiro o Lautaro e a gente faz uma grande mudança no elenco. Esse time aqui do Fenerbahçe já teve algumas contratações, tá? Nessa reta final de temporada europeia eles já contrataram alguns nomes para a nova temporada, então a gente já está com o time montadinho. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí nesse primeiro momento de Jorge Jesus aqui com a camisa do Fenerbahçe e vamos ver como é que a gente vai em um grupo que tem Frankfurt, Olympiacos e o Antwerp aí na Europa League. Muito bem, meus amigos, chegamos aqui ao meio da temporada. E o Fenerbahçe como é que está, hein? Olha, na liga nós estamos bem. Viemos aí na liderança com 61 pontos, por enquanto estamos aí com uma certa tranquilidade até no campeonato turco. Já na Copa da Turquia a gente passou aqui nas primeiras fases. Eliminamos o Malatiaspor por 6x1 no agregado na primeira fase. Nas oitavas passamos ali pelo Konyaspor por 7x1 no agregado. E a gente vai pegar aí o Gerençuspor. Aí. Só que na Europa League aconteceu uma coisa chata. A gente não passou de fase. Nós tivemos o Olympiacos em primeiro, o Frankfurt em segundo, né? São dois times embaçados, né? Não dá para negar isso. E a gente termina na terceira colocação com 7 pontos. Com isso a gente se classifica para jogar a Conference League. E o nosso adversário será aí o francês Lohan. Mas enquanto a gente não joga, a gente contrata. E nós tivemos vendas também, tá? O Saúl e Samuel, o meio direito da gente aí, foi vendido para o Boca Juniors que pagou a multa excesória do jogador 10 milhões. O Iago saiu para o Patronato por 1 milhão. E o Crespo, que não é aquele Crespo, obviamente, né, cara? Saiu aí para o Celta de Vigo por 5,5 milhão. Com mais essa boa rodada de vendas, a gente vai a uma verba de 21, quase 22 milhões de euros. E isso nos possibilita trazer mais um belo reforço para o time. Daniel Bragança, jogador português que estava no esporte. Bem observado pelo Jorge Jesus, que treinou aí um time português há pouco tempo, né? Tem 22 anos e custou 17 milhões. É o novo contratado para ser o meio campista central do nosso clube. Mas não parou por aí, porque o lateral esquerdo, o Wellington, do São Paulo, também fecha com a gente por 2 milhões de euros. Ele vinha sendo bastante especulado também de que o Jorge Jesus estaria de olho para levar ele para o Fenerbahçe. E se cumpriu, né? Temos um novo lateral e aí você pode estar se perguntando. Ué, mas o time não jogava com 3 zagueiros? Então, a gente já começou a adaptação, tá? A gente só tinha 4 zagueiros no elenco depois das últimas vendas. Então, para já agilizar, a gente muda o time para a formação de 4-3-3. E nós temos aí, então, a chegada do Bruno Henrique para o lado esquerdo, né? E também o Rossi vira ponta-direito. Ele treina para virar esse ponta-direito. Porque ele já jogou também de ponta-direita, é tranquilo para ele. Temos o Ozil como grande armador de jogadas agora lá, responsável por isso. E chega também para o time titular aí, no lugar do nosso querido Maier, o Bragança, né? O Portuga. Contratação mais cara da janela, Jordi Alba, que foi para o City em segundo. O Condé, que foi para a Inter em terceiro. O Jimenez, que foi para o Liverpool. E a gente vai para a reta final dessa primeira temporada de Fenerbahçe. Que já tem aí algumas evoluções gritantes, né? Tenho o que dizer para vocês. Tem uns carinha aí que estão já absurdos. Mas vamos esperar chegar no final da temporada para ver se vai ser realmente tudo isso, meu. Partiu. Pois, muito bem, meus queridos. Chegamos ao fim da temporada. E é, meus amigos. Na Liga, foi tudo isso mesmo. Com direito a Bruno Henrique, melhor jogador da competição. O Fenerbahçe é campeão da Super League. A gente conquista o campeonato com sobras. Com 98 pontos. 31 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. A gente abriu aí 16 pontos para o vice-líder, que foi o Trabzons. Com isso, a gente chega até a nossa 20ª conquista e se aproxima do Galatasaray, que tem 22, beleza? E é o maior vencedor. A gente se isola um pouquinho ali na segunda colocação. Mas na Copa não deu muito certo. A gente acabou sendo eliminado para o Jiren Suns, por 4x3 no agregado. Deixou a competição nas quartas de final. No final das contas, a gente vai ter uma final aí entre Besiktas e Saiku. Em compensação, a Conference League caiu muito bem no nosso time. E nós vamos jogar a final. Tottenham e Fenerbahçe, com o Tottenham sendo, convenhamos, favorito para a disputa. Mas antes, a gente teve aqui o Fenerbahçe passando pelo Lohan na rodada para eliminar por 3x2 no agregado. Nas oitavas de final, a gente consegue passar nos pênaltis pelo Arrhus. Cara, foi sofrido, hein? Não esperava um sofrimento tão grande contra esse time, não. Quartas de final, temos o Fenerbahçe eliminando a Roma por 4x2 no agregado, hein? Time que foi finalista aí na última temporada da vida real. E nas semis, a gente passa pelo Torino também da Itália. Então, cara, a gente está vindo aí com chances, hein, mano? Não dá para duvidar de nós, não. Vamos nessa, então, com força máxima para Tottenham e Fenerbahçe. Muito bem, então, sem mais delongas. Vamos nessa para a nossa primeira grande final europeia aqui com o Fenerbahçe, que pode render também o primeiro título internacional do clube. É Tottenham e Fenerbahçe valendo a Conference League. Vamos ver se a gente vai dar conta do recado. Partimos e tem título. Olha só aí, rapaz. Mezzutianziu abre o placar, Romero empata, Dursan passa à frente novamente, Lo Celso empata. Nós temos um expulso no final do jogo ali, do tempo regulamental, o Bragança. Mas na prorrogação, ele é decisivo, não tem jeito. BH, o Bruno Henrique faz o gol do título internacional do Fenerbahçe, que conquista a UEFA Conference League contra a equipe do Tottenham. Além do gol do título, o Bruno Henrique também foi o vice-artilheiro da competição, mesmo jogando só metade dela, né? Fez ali seis gols, ficou atrás apenas do Harry Kane, que foi para a final e jogou a competição toda também. E é meio covardia, né? A gente tem aqui no campeonato turco, o Bruno Henrique sendo vice-artilheiro junto com o Berisha, com 16 gols cada um deles. E nas assistências, o Berisha foi o líder com oito passes para gol aí. Na Copa da Turquia, velho, apesar de a gente não ter sido campeão, nós tivemos os quatro artilheiros, aliás, os três, né? Bruno Henrique, Berisha e Rossi, todos com quatro gols. E aí nas assistências, a gente tem o Bruno Henrique com três, sendo o líder lá do Mena. Já ficou bem claro até, né, que o Bruno Henrique foi o melhor jogador do time nessa temporada. Ele chegou 85 de overall. A gente tem também com 82 o Bandy, que está evoluindo muito, tá? Ganhou cinco na temporada. O Rossi também ganhou cinco, tem muito potencial. O Uruguaio vai 81. Temos o Zalá e Zagueiro ganhando cinco e o Berisha também. Essa garotada aqui, ó, do Bandy até o... Vou botar até aqui o Kimi Jai. São jogadores que têm muito potencial. Então vamos ficar de olho, porque se eles seguirem evoluindo nesse ritmo, não vão precisar nem ser vendidos ou trocar de jogador, tá? Tem alguns outros destaques aqui, como o Bragança, que está melhorando, né? Chegou depois aí. O Ozil já está caindo, mas a gente sabe que ele já está aí na reta final de carreira. E a gente também tem que chamar aqui a atenção para a aposentadoria do Luiz Adriano, tá? Fez aí seus últimos jogos com a camisa do time. E a convocação do Bruno Henrique para a Copa do Mundo no Catar, velho. Foi convocado aí, como vocês podem ver, a gente está rolando a Copa, né? Então, deu certo aí para a carreira do Bruno Henrique vir aqui para o Fenerbahçe. Mas também ele está respondendo em campo, né? Foram 27 gols marcados na temporada. Em segundo, o Berisha com 21. Em terceiro, o Rossi com 20. Não tem como negar que o trio de ataque está simplesmente on fire. A gente tem nas assistências aqui o Berisha em primeiro ao lado do Bruno Henrique. Depois o Rossi e em terceiro o Ozil. Foi uma primeira temporada um tanto conturbada, a gente conquista o título nacional, não vence a Copa. Mas eu acho que a gente compensa vencendo, sim, a Conferência League. E eu acho que foi um título muito importante, porque, como eu disse, foi o primeiro internacional do clube. Então, vai pesar bastante. Vamos para o segundo ano, porque o Venebate começa com o Jorge Jesus, vamos dizer que com o pé direito, né? Duas taças, campeão nacional e internacional. Tá bom, vamos para o segundo ano aqui. Muito bem, então, meus amigos, cá estamos nós nessa nossa segunda temporada. E dessa vez a gente já chega com muita bala na agulha. Nessa reta final de janela de transferências, a gente já embolsa mais de 57, quase 58 milhões de euros. Mas essa grana veio não só da pré-temporada e do nosso orçamento inicial. Também veio de grandes vendas. Mazzucci Ozil volta à Premier League e vai jogar no Norwich City. A gente conseguiu vender ele aí, que já está na decadência da carreira, né? Por 8 milhões e 700 para o Norwich. Fez história, ganhou títulos por aqui, né? Foi um grande jogador. Temos o Gumus, que foi para o Besiktas, por 2 milhões também. E o Terxero, que foi para o Familiacão, por 2 milhões. Com toda essa grana e com essas vendas, a gente vai contratar para bater esses objetivos. Vencer título de Copa e Liga e chegar aí à fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas a gente deu uma hackeada, porque como a gente conseguiu ganhar o campeonato da temporada passada, a gente não disputou fase de pré-champions. A gente vai direto para a Champions. Então, eu não sei porque a diretoria pensou tão baixo assim, né? Porque a gente já está na fase de grupos automaticamente. Como vocês podem ver aqui no calendário, não houve nenhum confronto de Liga dos Campeões. Enfim, então já batemos expectativa da diretoria. Mas a minha meta pessoal aqui no time é que a gente tente fazer esse time chegar nas oitavas. Para isso, contratações serão feitas. E a primeira delas é o nosso novo lateral direito, Rosier, que vem do futebol português mais uma vez. Estava no Sporting de Portugal e a gente paga 22 milhões. O jogador de 26 anos chega para ser titular na latera e evoluir também aqui junto com o time. Mas claro que a gente não para por aí e chega aí finalmente o substituto do Ozil. A gente tem a chegada de Blas para o nosso clube. O Fenerbahçe fecha com o jogador que estava no Nantes da França. É um atleta de 24 anos, meio armador, que tem um potencial muito grande. A gente paga 30 milhões de euros e vai ter ainda aí um percentual caso ele seja vendido, que vai ser do Nantes. E a gente fecha com o novo meio campista titular para ser o cara na armação do nosso time. Mesmo sendo negócios altos, a gente passou longe de entrar no top 3, que teve o Blinkovic e Savic em terceiro, Mount em segundo e Werner em primeiro aqui nessa janela. Mas o que interessa é que nós temos a chegada de mais dois jogadores para o time titular que vão mudar de patamar aí, tanto nossa meiuca, né, com 11 já de decadência a gente traz um cara melhor e evoluindo. Quanto também a lateral direita, o Rosier vai ser titular absoluto por lá e eu tenho certeza que pode dar muitas alegrias. Agora é colocar essa rapaziada em campo, principalmente também na Liga dos Campeões, né, onde nós teremos um grupo difícil. Shakhtar Donetsk, Leverkusen, Fenerbahçe e Liverpool. Não tem bobo no nosso grupo. E eu diria que nós temos três times aí, né, os três últimos brigando pela segunda vaga. E muito bem, vamos chegando aqui no meio da temporada. Será que deu bom o nosso projeto Champions? É, meus amigos, deu bom demais. O time passou de fase, a gente classifica em segundo. Como previsto, foi muito chorado, tá? A gente passa com duas vitórias, um empate e três derrotas. Mas todo mundo ficou muito equilibrado ali nas segundas colocações, terceira e quarta. A gente passa pelo número de gols feitos, tá? Olha o critério. Até o saldo foi igual com o do Leverkusen ali. A gente pega o Servidia nas oitavas de final. E vamos falar a verdade, né, cara, em termos de tamanho de time, eu acho que a gente deu sorte. Pegar um primeiro colocado como Servidia nos dá esperança. Por falar em esperança, estamos vivos também na Copa, tá? A gente passou ali pelo Karagumurkuru. Esses times, meu amigo, esses times turco, nem espere que eu tente pronunciar direita aqui o bagulho. Foi 5x2 no agregado contra eles. Nas oitavas de final, a gente pegou o Kayserispor por 7x0. Esse que termina em por, né, que é praticamente mental e do time é mais fácil de falar. Mas os outros, meu amigo... As gotas de final vai ser contra o Trabzonspor. E o nosso time teve uma perda nessa janela, tá? O Tisserand foi transferido de graça pro Bilbao. Não chegamos a um acordo com esse jogador. E ele vai de graça no final da temporada pro Espanhol aí, como vocês podem ver. Mas também tem contratação. Axel Witzel estava sem clube e aceitou vir jogar com a gente. Ele estava sem contrato, né, a gente então só paga o salário. Jogador importante que pode ser aí uma peça útil pro nosso meio campo, tá certo? Nessa e nas próximas temporadas. Mas infelizmente a gente vai parar por aqui porque faltou o Money, né? A gente teve que renovar vários contratos. Trouxemos o Witzel aí também pra dar uma incrementada. Então a gente não tem dinheiro pra investir mais no clube. Vai ficar assim então até o fim da temporada. Mas já temos que falar que temos jogadores se destacando. Vamos ficar de olho no Bindy, no Zalai, Rossi, Bruno Henrique. Galera tá evoluindo muito rápido, o time tá ficando muito forte em pouco tempo. Lembrando, estamos na segunda temporada apenas. Então tão deixando a gente sonhar. Na disputa pela contratação mais cara, a gente não tá sonhando porque o Davis não soube brincar. E o Real Madrid, né? Paga 89 milhões e é o terceiro. Segundo foi o QC com 99 e o primeiro Goretzka com 100 milhões indo pro Chelsea. Mas o que interessa é que o time da gente tá competitivo. E isso é refletido na Liga também. O Fenerbahçe é o terceiro colocado. A gente perdeu um pouquinho o foco aqui no campeonato turco. Mas a gente vai lutar pra tentar terminar entre os dois primeiros que são times que brigam por Champions, né? Primeiro vai direto, segundo vai pra pré. Mas tem que terminar entre os dois primeiros, não tem jeito. Vamos até o final da temporada. Ver se as nossas contratações seguirão evoluindo. E se o time vai conseguir resultados ainda melhores aí nessa reta final do segundo ano. Partiu! Ora, 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 senhoras e senhores. Muito bem, cá estamos nós. É o final dessa nossa segunda temporada de Fenerbahçe. E é um final com uma final. Sim, o Fenerbahçe chega na final da Turquia Copa C. É a Copa Turca, né? Deduzo eu. Ora, 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 temos um Sherlock Holmes. A gente chega na final depois de passar nas quartas de final por 5x1 contra o Tarazonspo. Na semifinal a gente passa pelo nosso rival Galatasaray 5x2 no placar agregado. Que mostra que a gente já tá realmente tendo um time no nível muito competitivo, muito alto, né? Aqui pra Turquia. E na final a gente vai pegar aqui o Gostepz. Esses aí mesmo. É essa esfera aí, meu. Sem mais delongas, então vamos pro jogo, hein? Gostepz e Fenerbahçe. Força máxima. Vamos com tudo em busca de mais uma taça. E ela veio. 3x1 com gol de Bruno Henrique, Durçan e Blas. Eles diminuem ali com o Lourenci. Dessa forma, no nosso segundo ano por aqui, a gente conquista o terceiro título. E mais um título nacional, o segundo já. Mas dessa vez vai parar por aqui porque a Super League, campeonato turco, não veio, tá? O Galatasaray foi o campeão com 85 pontos, a gente foi o segundo com 82. Acho que a gente ter focado nos mata-matas das outras competições pesou um pouco mais nisso também, né? Besiktas terminou em terceiro ali. E a gente garante uma pré-champions. Então atenção que a gente não vai direto pra fase de grupos, não. Mas se a gente fizer uma campanha igual a desse ano, tá bom, viu? Não vou reclamar, não. A gente passa pelo Sevilla por 4x0 no agregado. Depois a gente elimina o Benfica por 4x3 ali nas quartas de final. E nas semifinais a gente acaba caindo pro City por 5x1, tá? Mas o Tottenham vence o City na grande final da Liga dos Campeões, olha só. A gente chega numa semifinal de Champions, não é pouca coisa, cara. O que mostra que o time da gente realmente está muito bem. Os números individuais mostram isso também. O Bruno Henrique foi o vice-artilheiro da Liga. O Rossi foi o terceiro, um com 18, outro com 16. E nas assistências o BH foi o vice-líder em assistências com 7. Já na Copa, Bruno Henrique é artilheiro isolado com 7 gols. E nas assistências Bragança líder, Bruno Henrique em segundo. Até na Champions a gente teve destaque, tá? Mas foram nas assistências. Foi o Maier. Sim, o Maier, que nem é tão falado aqui, né? Ficou ali com 3 passes pra gol. E o Cavessi também fez 3 passes pra gol ali aparecendo na lista. No geralzão, Bruno Henrique vai assumindo aí a liderança isolada de melhor jogador do time por enquanto com 87. Mas o Bindy já está chegando com 86, hein? Rossi com 85, com 84 a gente tem aqui Zalai e Bragança. Com 83, Kim Minjai vai evoluindo bastante. Legal que a nossa zaga, né? Os dois zagueiros estão evoluindo juntos e bem. Isso é importante. O Lateral Housier também está ficando um bom jogador. E o Bericha talvez seja o grande... A grande decepção junto com o Blas, que evoluiu um pouco, é bem verdade. Mas os dois estão demorando. Vamos ficar de olho pra ver se vai continuar nesse ritmo ou se vai melhorar. Na artilharia, o ritmo está altíssimo pra Bruno Henrique, que faz mais uma vez quase 30 gols nessa temporada. Foi 29. Depois o Rossi com 22. Bericha vem com 14. E o The Sun com 13. Isso é estranho, né? O Bericha não está sendo tão influente como a gente esperava. Nas assistências, nós temos 4 jogadores com 10 passes. Cavessi e Bragança, os dois volantes, né? Dois meio campistas. E os dois pontos, Rossi e Bruno Henrique. A única meta da diretoria que nós não batemos foi o título da Liga. E pra próxima temporada, a gente vai ter uma dificuldadezinha maior pra bater essa. Porque vem aí terceiro ano de Fenerbahçe. E vem aí fase de pré-champions. Vamos lá. Eu acredito. Vamos passar. Pois muito bem. Chegamos aqui na nova temporada. Terceiro ano de Fenerbahçe, meus amigos. Com o Mr. Jogues Jesus. Dessa vez com um orçamentozinho bom, tá? 45 milhões. Tá bacana. E metas também bem bacaninhas, tá? Vencer Liga e Copa. E chegar à semifinal da Liga dos Campeões. Querem repetir o feito da última temporada. Para isso, nessa janela de transferências, nós já fizemos uma venda. Que foi aqui o Kuru Kalip. Saiu para o Malatias, pô. É. Quando o nome do time é turco e o jogador também. Aí fica pior ainda a situação, né? Só que essa venda mal mexeu no nosso cofre. O que deu uma aumentadazinha mesmo foi a pré-temporada. E a gente vai às compras, hein? O Fenerbahçe fecha sua primeira contratação. Que é Diogo Leite. Zagueiro que estava no futebol português, né? Mais uma influência aí do Jogues Jesus. 24 anos, chega para o time por 14 milhões, beleza? E a gente contrata ele para ser uma opção ali na nossa zaga. Mas ele não foi a única chegada para o clube. A gente também aproveitou uma oportunidade de mercado e trouxe o italiano Di Marco. Que estava sem clube e fechou um pré-contrato com a gente aí. Chega de graça, beleza? Para ser o nosso lateral esquerdo. Ele tem 25 anos, 79 de over. É a tendência que ele evolua aqui junto com a gente. Mais uma vez, a gente não fez cócegas nas contratações mais caras. O Gabriel Jesus foi ali o terceiro indo para o Atlético. Em segundo, o Theo Hernandes. E em primeiro, o João Félix. Absurdo ali o que paga o Barça. Mas, galera, a gente vai para essa temporada com muitas expectativas. Pela primeira vez, a gente tem um time reserva todo completinho aqui. Com jogadores úteis, interessantes, que podem entrar aí. E o time titular da gente também está cada vez mais competitivo, né, velho? Além disso, a gente vai guardar 36 milhões para ver como é que vai ser a evolução do nosso time. Principalmente dos dois meio-campistas ali, o Blas e o KVC. Que são os dois que prometem serem trocados um deles aí, né? A gente não tem dinheiro para os dois. Então, vamos ver se a gente troca um deles. Ah, e boa notícia. Sim, nós iremos jogar a fase de grupos da Champions. O time passou até com um draminha. Porque a gente teve um adversário pesado, né? A gente passou ali pelo Gentes por 6x0 no agregado. Como vocês podem ver aí no calendário. E depois a gente pegou o Mônaco, cara. Que era um time competitivo. Empatamos o primeiro jogo em 2x2 e aí no segundo a gente conseguiu classificar com 2x0. As emoções já começaram, foi cedo, tá? E vão continuar. Porque a gente vai ter um grupo difícil com o Porto. Olha só que jogo nós teremos aí. E teremos também o Bayern de Munique no grupo. Além do Palnatinaikos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à primeira parte dessa nossa terceira temporada aqui de Fenerbahçe. Muito bem, minha gente. Chegamos aqui no meio da temporada e o Fenerbahçe vem doutrinando nacionalmente. Por enquanto, aqui na Liga a gente tem nada menos que 58 pontos. São 18 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Estamos voando no campeonato turco. Na Copa da Turquia, o time passou a primeira fase ali pelo Besiktas. Já um clássico, né? 5x3 no agregado. Depois a gente passa pelo Adana de Mispor. Por 4x2 no agregado. E pegaremos nas quartas aí o Saiku. Já na Champions, a gente passa de fase no grupo lá difícil, hein, velho? A gente passa com 10 pontos. Foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas aí. E a gente passa com vitória fora de casa contra o Bayern, tá? A gente conseguiu uns resultados interessantes, expressivos aí. Vamos ver se a gente consegue fazer isso no mata-mata que a gente vai precisar. Vocês já viram aí. Vamos pegar o Manchester City já de cara. Então a gente vai ter a chance da nossa vingança. Mas para um time que, convenhamos, quer vencer a Champions, né? A gente tem que vencer adversários fortes também. E para isso, nós temos que fazer uma grana, tá? Por isso a gente vende o KVC. Vocês se lembram que eu disse que ia observar os dois meio-campos? Ele realmente não evoluiu e a gente preferiu vender para o Clube Brude por 26 milhões, fazer um caixa e usar essa grana exatamente para contratar um jogador melhor para a posição. E o escolhido foi Boubacar Camará, beleza? Ele que já estava aí no futebol francês, depois foi para Lásio. E a gente contrata ele do time italiano. A gente paga 50 milhões fechados no atleta de 24 anos que vem ser titular no meio-campo da gente. Houve até uma pequena alteração tática. O time tem aí agora o Camará como volante, beleza? E o Bragança como meio-campo de ligação. E a gente vai vendo que o time vai ficando muito, muito competitivo. A gente tem aqui apenas um jogador que está com 80, né? Que é o de Marco. E de resto, mano, parte dos 83, tá? Que seria aqui só o Kimi Jai e o Berisha. De resto, a galera está 84, 86, 88. Então, a gente está chegando para uma reta final de terceira temporada já com o time extremamente competitivo. E bem fechadinho, tá? Como eu tinha dito para vocês, agora nós temos o time titular e o time reserva. O time reserva está bem interessante com jogadores ali na média dos 75, como vocês podem ver, que podem atender bem aí. Jogadores que antes eram praticamente inutilizados no time, né? Como, por exemplo, o Wellington, que veio lá no começo do São Paulo, lembra? Vai passando a ter mais espaço e a gente vai tendo também opções aí para praticamente todas as posições. Agora é ver se isso vai ser suficiente para tancar uma Liga dos Campeões, que teve aí o Isaac indo para o Tottenham como terceira contratação mais cara, o Fabio indo para o Atlético de Madrid como segunda e o Tillemans indo para o Real Madrid como primeira contratação mais cara da janela. Ou seja, times estão gastando, estamos em uma competição de times muito ricos, mas mesmo sem pintar aí entre as contratações mais caras em nenhum momento, a gente foi aos pouquinhos trazendo uma peça aqui, outra acolá. E no fim das contas, nessa terceira temporada, nós já temos um time extremamente reestruturado. Estou confiante. Vamos ver como é que o time vai se comportar nesse terceiro ano, porque eu estou acreditando que dá para fazer história já. E meus amigos, quem acredita, às vezes alcança e a gente alcançou. É isso mesmo senhoras e senhores, o Fenerbahçe é finalista da Liga dos Campeões da Europa. O time passa nas oitavas de final pela equipe do City por 3x2 no agregado, depois elimina o PSG por 5x4 nos pênaltis, perdemos na ida e ganhamos na volta. Na semifinal eliminamos o Liverpool por 4x2 no agregado e teremos a finalíssima contra o Leipzig agora. Mas não parou por aí, tá? Tudo bem que o título turco dessa temporada já estava meio manjado, mas veio, tá? E veio com o recorde de pontos da gente aí, 93 pontos para o time do Fenerbahçe. A gente abre ainda aí 20 pontos para o segundo colocado, que foi o Gostep, beleza? 28 vitórias, 9 empates e por pouco, por um 3, não foi um título invicto. Foi só uma derrota no campeonato todo para a gente. O mais legal é que nós estamos na final da Copa de novo, beleza? A gente passou aí nas quartas pelo Sain Kuh, depois a gente passou pelo Gostep, o vice-campeão nacional e teremos o clássico, hein? Um dos maiores da Europa e do mundo. Teremos Galatasaray e Fenerbahçe na final dessa Copa, vale muito. Só não vale mais do que esse jogo aqui agora. Pois muito bem então, meus amigos, vamos chegando para esse jogo. Vamos chegando para o maior jogo da história do Fenerbahçe. Olha que interessante, um detalhe que eu não tinha citado. A maior campanha da história do Fenerbahçe na Champions League foi lá em 2008, aquele time que tinha Alex e companhia. E a melhor campanha foi apenas uma quarta de final de Liga dos Campeões. Então na temporada passada a gente já quebrou esse recorde chegando na semifinal, né? E hoje a gente pode fazer ainda mais história ganhando o maior título disparado do clube, uma Liga dos Campeões também. Depois de termos, já ganho também desse reconstruindo o primeiro título internacional do Fenerbahçe. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Vocês estão vendo que o jogo será em Old Trafford, será na Inglaterra. A gente vai enfrentar aí o Leipzig, que tem um projeto totalmente diferente. Vale lembrar que eu estarei jogando no nível Ultimate, tá pessoal? E se você não deixou teu like ainda ou se inscrevendo no canal, não perde tempo. Pois já deixa teu like, se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos. E vambora, eu vou deixar para mostrar para vocês os números da temporada, tá? Melhores jogadores, artilheiros e por aí vai, depois desse jogo. Não vou botar antes, porque a gente ainda vai ter a final da Copa, né? Da Copa da Turquia, que lá as datas são meio esquisitas, né? Então, depois da Champions, ainda vai ter outro jogo na temporada. Vamos nessa. Olha o Blas, abre bem o jogo. Bruno Henrique, na medida para o chute de Blas. E é gol do nosso camisa 10. Olha, ele pode não ter overall, mas ele tem estrela, hein? Com 82 de over, ele não evoluiu tanto quanto a gente esperava. Mas muita presença diária. Ele recebe um excelente passo, depois de um excelente lançamento também, diga-se de passagem, com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique viu bem demais, tocou no pé dele e a gente abre o placar. BH na frente, Blas faz o giro. Que bolão para o Rossi. Trouxe para a canhota, bateu. E ele guarda. É 2x0 para o Fenerbahçe em pouquíssimo tempo, 20 minutos. O time Turco vai botando o time do Leipzig na roda, hein? Que jogadaça. Excelente jogada ali do nosso atacante Bericha. Ele deixa com o Rossi e aí dois jogadores que já estavam aqui, né? Fazem a diferença. Dimarco. Botou o Bruno Henrique para correr, então botou o cara certo para correr, meu amigo. Botou na frente BH. Tem gente no segundo pau, ele cruza. Rossi de bicicleta. Que isso, Bericha? Gol do Fenerbahçe. Uma aula de contra-ataque. E é isso mesmo, time. Vai fazendo 3x0 na final da Champions. E se essa bola do Bericha... Aliás, do Rossi entra de primeira aí. Um voleio absurdo. Foi bike não, foi voleio, né, mano? Espetacular. Boa jogada do Rossi. Na frente com o Bericha. Ele limpa, bate o gulaço e pega. Impressionante como o Leipzig está vendido. Contra-ataque que vem, hein? BH. Botou na frente o Bruno Henrique. Saiu de dois marcadores. São três contra um. Ele limpou mais um. Colocou na frente. E jogadaça. Que golaço! Meu Deus do céu, mano. Mas o jogo se desenhou de forma perfeita para o BH, mano. Porque aí os contra-ataques é muito fatal. É muita covardia. Um passeio. Na final da Liga dos Campeões, Bruno Henrique destrói a zaga do Leipzig e faz mais um. Subiram de cabeça. Bindy não chegou. Eu ia gritar Bindy, mas não chegou. Não chegou, não. Diminui o Leipzig no começo do segundo tempo para ficar atentos, mas o resultado continua nas nossas mãos. 4x1 ainda. Vem o Camará. Soltou na frente com o Rossi. Tem gente passando do outro lado. Ele viu. O tapa vem. Olha o gol de Bragança. Daniel Bragança faz o quinto do Fenerbahçe. E a gente vai fazendo uma partida mágica na final da Champions. De uma forma que não deixamos o Leipzig respirar. jogadaça de Rossi pelo lado direito. Que jogador se torna um Rossi, hein? Já foi especulado em times brasileiros, inclusive. E o Bragança mete gol. Está lá dentro. É mais um gol do Fenerbahçe. Vem Rossi. Pegaram ali. Perderam a cabeça, hein? Mec dominei. Perdeu a cabeça. Foi expulso. Está ficando feio. E lá vem o contra-ataque. É o terror do Leipzig. Botou na frente. Soltou. BH de primeira. Ficou impedido o maluco aqui, mas sobrou com o Bragança. Ele aí engatilha para o chute. E o Goulas se pegou. E o Jorge Jesus quer jogo. Quer intensidade. Mas lá vem mais. Bragança. Trouxe para dentro. Engatilhou. Bateu. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Que isso? Daniel Bragança. O Fenerbahçe está respeitando. Apesar do adversário estar claramente abatido. Estamos indo para cima. Mas, meu amigo, que isso? Que final é essa, mano? Um esmago do time turco. Parece que a gente pegou tanto adversário pesadíssimo para chegar nessa final. Que chegou lá brincando de futebol, velho. Para coroar com um gol desse, ó. Pelo amor de Deus. Que golaço. Está lá dentro. Vamos embora. Toque de cabeça. Toque de cabeça é gol. Olha, mano. Eu vou dizer para vocês. Estão acontecendo coisas estranhas nesses últimos reconstruídos da gente. Viu, bicho? Nos últimos reconstruídos a gente teve umas coisas estranhas acontecendo. Mas, em todos esses anos, essa indústria vital. Meteu 7x1 na final da Champions. Eu realmente nunca tinha visto, não. É isso aí. Para se vingar da Alemanha. 7x1 para o Fenerbahçe. Eu não tenho nem muito o que dizer, né, velho. O time da gente jogou um futebol absurdamente foda elástico contra eles. É bem verdade que o Leipzig foi um tanto zicado, né. Eles criaram para fazer mais de um gol. Isso é verdade. Mas a gente criou para fazer 7, tá. Então, o jogo justo seria um 7x3, um 7x2. E é impressionante, né. Uma avassaladora. A avassaladora partida do Fenerbahçe. E mostra porque o time foi campeão da Champions. Lembrando, estou jogando no nível Ultimate. Eu também estou impressionado, galera, com o que acontece aqui. O time deles perdeu a cabeça. Tomaram um gol cedo, né. Perderam a cabeça. Foram expulsos. E a gente não parou de martelar em nenhum momento. Isso a gente tem um dedinho do Jorge Jesus, né. Um time que não para de pressionar. Com isso, o Fenerbahçe coroa essa nossa passagem de 3 anos. Com a taça da Champions levantada por Kimi Jai. Além da Champions, a gente ganha também 2 campeonatos turcos. E ganhamos a Conference League. Teremos também um título da Copa. E vamos já jogar essa outra final. Vamos para a final da Copa. Porque a Champions já foi vapo, né. Pé aí. O Mister ajudou e a gente levou. Vamos ver se agora na final da Copa da Turquia a gente é campeão. E ver os números finais desse time que fez algo histórico nessa Liga dos Campeões. Sobretudo nessa final. Pois muito bem, então, meus amigos. Depois desse título indiscutível. Vamos para o grande clássico turco. Vem aí Galatasaray e Fenerbahçe pela final da Copa. Dessa vez a gente vai simular. Então vamos com força máxima em busca de mais uma taça de Copa da Turquia. E vem títulos sim, tá, pessoal. A gente tem aqui Berisha abrindo placar. Eles empataram com o Burak. Mas o Uzi Salah, nosso zagueiro, entrou e fez. E assim, para coroar o nosso trabalho por aqui, a gente ganha a nossa segunda Copa da Turquia. Totalizando 6 títulos de primeiro escalão. 2 Copas, 2 Ligas e 2 títulos internacionais. Liga dos Campeões e Conference League. Também temos a Tríplice Coroa nessa temporada, hein. Então fica aí mais um belo detalhe. Tivemos também a briga pela artilharia. Com o Rossi sendo o artilheiro da Liga nessa temporada. Berisha em segundo com 19 gols. Nas assistências da Liga a gente teve o Blas, nosso meio campo aí, com 10 assistências. Vocês viram lá que ele não tem tanto over, mas performa muito bem. É um ótimo jogador. Na Copa, Rossi artilheiro com 6. E nas assistências, Blas em segundo. Bragança foi o líder ali com 4 passes. E na Champions, Berisha artilheiro isolado. 15 gols para o nosso atacante. Sensacional. Com o Rossi com 10 passes, sendo um grande destaque também. No geral, a gente fecha essa temporada com o Bragança sendo o melhor do time, com 89. Ninguém bate os 90, mas a gente tem um time muito equilibrado, né. São mais dois jogadores com 88 aqui. O Rossi e o Bayndi, que fazem muito a diferença. Com 86, a gente tem aqui o Zalai e o Bruno Henrique, que já chegou a 87, mas caiu um pouquinho, né. Mesmo assim, fez uma história maravilhosa aqui na Turquia. Temos o Camaraca com 85, esse tá evoluindo bastante. Rosier também com 84 aqui, sendo destaque. Ao lado de Kim Minjai e Berisha ali. E o mais fraquinho do time, né, que é o Blas, além do de Marco, né. Então, o de Marco também são os dois mais fraquinhos. Mas, não é só de overall que vive o time, né. O Blas, por exemplo, é um destaque aqui de gols e de assistências. Ele, por exemplo, é o vice-líder em passes, perdendo apenas para o Rossi, que teve 18 passes. Em terceiro, a gente teve ali o Bragança, fechando esse top 3. Na artilharia, a gente tem dois jogadores que se destacam muito, tá. Berisha faz 37 gols na temporada, coisa de louco. Temos aí o Rossi com 32 também. E aí, vai também. Eu vou dar uma puxadinha de saco para o Brazuca e vou dizer que o Bruno Henrique foi o melhor jogador da gente, hein, velho. Porque ele manteve uma regularidade absurda, né. Nas três temporadas, ele faz mais de 26 gols. Nós fez 26, né. Então, a gente consegue ter o Bruno Henrique sendo decisivo. Desde aquele time que brigou por conference, até esse time que ganha a Champions. Ele faz 26 sendo o terceiro artilheiro, com destaques aqui para o Bragança também. E o Blas aparecendo na lista. Com uma temporada como essa de Tríplice-Coroa, obviamente a gente bateu todas as metas da diretoria. E a gente fecha essa passagem do Jorge Jesus aqui do Fenerbahçe. Com 196 jogos, 139 vitórias. Muita vitória mesmo. 32 empates e só 25 derrotas. Com uma faixa ali de 439 gols marcados. Na faixa de 140 gols por temporada, aproximadamente. E ainda temos ali 211 gols sofridos. Bem pouco, né. Foi um time muito equilibrado. Com um aproveitamento de hoje acima de 76%, tá, pessoal. O que coroa realmente essa grande passagem aqui pelo Fenerbahçe. E assim eu vou ficando por aqui. Não se esquece, hein. Baixe aí no comentário fixado um x-bet para você estar apostando. E se divertindo, além de ganhar uma graninha extra com seus conhecimentos futebolísticos. Lembrando que o meu código e o meu link que vai fazer dobrar o seu primeiro depósito estão aí no comentário fixado também. E não esquece também, claro, deixa teu like e compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações aí. E confere também os dois vídeos que eu vou estar te sugerindo quando terminar esse daqui, ó. Tem o Reconstruindo o Rangers. Ficou sensacional. E o final também teve um desfecho muito louco, tá. E também temos o Reconstruindo o Sunderland, por exemplo. Se você quiser conferir outros vídeos da playlist aí da Reconstruindo. Vamos estar passando um card aí na tela agora. E também outras séries aqui do canal. Sinta-se em casa. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí